Olá, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Deixa eu te explicar aqui o passo a passo como você, com o seu celular, de uma vez por todas, você vai poder consultar se você tem cota de PIS-PASEP ou não para receber. Beleza? Vamos lá? E também como consultar dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, de herdeiros, podendo consultar de pessoas falecidas para saber se tem cota ou não. Então, lembrando, cota de PIS-PASEP, quem trabalhou de 71 a 88, quanto tem de dinheiro lá, Giovanni? 23,7 bilhões de reais para 10 milhões de pessoas. Giovanni, mas não tem site para consultar, está dentro do aplicativo, vou te mostrar aqui agora. Beleza? Olha só, se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva no canal, eu ia trazer um ponto aqui um pouco polêmico, mas deixe para lá. Olha para frente e a gente vai seguindo, não é não? Vamos embora então, obrigado pela sua companhia, olha. Vai ser o aplicativo do FGTS. O aplicativo é esse aqui, né, gente? Esse aqui. Beleza? FGTS. Está aí, aplica meu celular, com as coisinhas dos meus filhos também, vou clicar nele. Abre. Eu abrindo aqui, gente, o aplicativo, olha o que tem aqui, ó. Meus saques. Beleza? Está aí, ó. Meus saques. Dá para ver aí, ó. Eu vou clicar nele, tá? Meus saques. Quando você clicar nele, o que ele aparece, gente? Olha aí. Aparece, modalidade, isso aqui é rescisão, outras. Você vai clicar em outras, tá? Quando você clicar em outras, você vem aqui embaixo. Você tem duas situações aqui embaixo. Ó, estou chegando, ó. PISPASEP, falecimento do trabalhador. PISPASEP, modalidade destinada ao trabalhador que possui cotas de PISPASEP. Então, são essas duas. Se seu pai faleceu, sua mãe faleceu, é herdeiro. PISPASEP é falecimento do trabalhador. Se você ainda está vivo, meu amigo, minha amiga, e quer consultar se tem saldo de PISPASEP, tá aí, PISPASEP, modalidade destinada ao trabalhador que possui cotas de PISPASEP. Vou clicar nesse, tá? Que é o que a gente sempre fala. Olha aí. Tá vendo? Saque por PISPASEP, modalidade destinada ao trabalhador que possui cotas PISPASEP. E aí, quando você clicar aqui, ó, ele fala, né? Você precisa de um documento de identificação e fazer um selfie. Mas olha só, quando eu clicar em solicitar, olha o que vai aparecer. Você não possui conta FGTS que se enquadre nesse motivo de saque. Ok, entendi. Gente, simples assim, simples assim. O que eu quero colocar isso pra vocês é por quê? Porque na sexta-feira a gente fez uma live, eu e o Charlson, e falamos da possibilidade de fazer um site tipo valores a receber. E aí, já tiveram aí, já fizeram a ideia e tudo mais, colocaram alguns elementos populistas e ilegais, mas eu não vou entrar nisso. A minha missão aqui é gerar cidadania. Então, tá aí. Você pode já consultar se tem dinheiro ou não? Sim, você pode consultar aí pelo seu celular. Tanto Android quanto iOS, não é isso? Android e iOS. Simples assim. Eu volto aqui pra vocês verem e a gente, pra você não ter dúvida. Beleza? Ó, página inicial. Vou clicar, vamos lá? Vou clicar em meus saques. Ó, modalidade. Outras modalidades de saque. Vou lá embaixo. E aí, tá aí, ó. Tá aí. Tá vendo? Pispazep. Tá aí. Tá aí, né? Acho que ficou. Tá aí. Pispazep. Modalidade aí, ó. Falecimento do trabalhador. Pispazep, modalidade destinada ao trabalhador que possui cota de Pispazep. Beleza? Espero ter te ajudado. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.